Na leitura de hoje, são apresentados três tipos de juízos de Deus, contra os pecados do povo, contra os pecados dos sacerdotes e contra os pecados dos príncipes. Deus os acusa de múltiplos pecados e lhes fala o coração para que se arrependam com sinceridade. Sabe o que isso nos ensina? Nos ensina que no reino de Deus, com suas altas exigências morais e espirituais, todas as pessoas são livres, todas as pessoas são iguais para obedecer ou desobedecer à lei divina da justiça. Não há excepção de pessoas. Todas são colocadas no mesmo nível e todas serão julgadas pelo mesmo padrão. Por outro lado, a leitura nos deixa claro também que ninguém é obrigado a fazer parte do reino de Deus. Mas quem decide fazer parte precisa viver os princípios do reino, desde a pessoa mais simples, passando pelas autoridades e incluindo a liderança religiosa. Como nenhuma pessoa é mais importante do que outra, então todos os seres humanos devem viver em harmonia com os deveres que espontaneamente aceitam quando toma a decisão de viver ao lado de Deus. Duas frases são especialmente importantes neste capítulo e estão nos versos 2 e 3. Eu castigarei e nada me está oculto. A nossa justiça humana muitas vezes é seletiva e, por isso, alguns poucos são punidos por seus atos, enquanto que muitos passam a vida cometendo crimes e zombando das leis. Pior, nunca se encontra testemunhas para legitimar as acusações contra esses criminosos profissionais. Mas amigos, Deus é um juiz diferente, um verdadeiro juiz justo. Deus não pode ser expulso da consciência e da experiência humanas. Nós vemos isso em Atos 26, 14. Por isso, em seu juízo, ele não precisa de nenhuma outra testemunha, a não ser a própria consciência do pecador. Não podemos enganar Deus, nem fugir da sentença de nossa iniquidade. Amigos, devido à leitura de hoje, eu sugiro que a nossa oração seja para que Deus nos ajude a vencer a corrupção. Querido Pai, ajuda-nos a sermos honestos, leais e fiéis em tudo e ajuda-nos a fugir da corrupção em todos os níveis. Por Tua graça e por Teu poder, oramos em nome de Jesus. Amém.